Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria e hoje né um videozinho diferente é um videozinho que eu vou compartilhar com todos aí os inscritos ou não do canal né essa BP aqui né porque que eu vou compartilhar ela porque ela é uma BP extremamente complexa tá na série eu não vou mostrar eu construindo ela tá que eu fiz ela completamente em off de um baita trabalho ver os reis ver as saídas as entradas as verificações então fazer um vídeo gravando seria muito demorado à toa né E nem todo mundo tem paciência de ficar vendo isso né mas o mais importante é que essa BP aqui ela praticamente carrega qualquer base no do late game praticamente tá praticamente o objetivo dela é hidrogênio tá o objetivo dessa BP aqui ela é hidrogênio na Judite passada né que essa aqui é a evolução da Judite né na Judite que eu fiz passada o objetivo dela não quero diesel né eu focava no diesel e aí depois dela feito eu vi que o diesel não era tão importante assim de ser focado se você produzir ali sei lá 200 de diesel por mês que você sustenta qualquer frota de caminhão que você tiver né então não vi necessidade de focar no diesel então o que que eu fiz eu foquei no fertilizante tá e no e no hidrogênio e agora eu vou demonstrar para vocês o passo a passo dessa dessa BP e como ela funciona certo vou deixar aí na descrição do vídeo é o link para fazer o download tá da dessa BP Zinha aqui e vamos lá ela é completamente baseada na Judite né então o rei te dela de entrada de petróleo ele é baseado deixa eu até copiar aqui ó não ele tá aqui na verdade ó já tá aqui separado aqui ó ele é completamente baseado em oito entrada quatro entradas aqui de líquido é grande certo porque que tá desse jeito aqui porque isso me dá o encaixe encaixe perfeito aqui ó para colocar em um depósito de carga de oito slots certo então aquele encaixa certinho né e depois quando acabar os petróleos da plataforma você dá entrada de outra maneira aqui no petróleo não importa certo o importante é que do jeito que a BP vai chegar na mão de vocês vai ser já para encaixar direto numa plataforma de oito slots ou de né de seis slots ou de quatro sei lá tanto faz mas ele vai encaixar aqui nesses quatro aqui ó tá a partir desse encaixe aqui já vai estar aqui e também já o diesel aqui disponível aqui para voltar para cá certo a partir desse encaixe aqui ele tem uma entrada aqui por baixo aqui ó que essa entradinha aqui embaixo aqui que ela dá acesso por essa lateral que vai entrar em todo estágio um aqui ó todo estágio um vai receber esse petróleo bruto certo certo vai ser passado por aqui e aqui ele vai entrar nesses buffers aqui centrais aqui o buffer tá cheio porque eu liguei ela sem sem disponibilizar o hidrogênio tá mas aqui no no geralzão aqui não vai acontecer isso aqui quando você montar ela porque eu vou mostrar para você uma maneira mais fácil de botar ela para funcionar a gente já chega lá passa por aqui chega aqui nesse esse buffer aqui passa para o estágio 2 onde vai produzir ali o diesel e o óleo leve certo o diesel ele é encaminhado por essa lateral aqui e ele vem para esses três armazéns aqui eu botei só três aqui porque aí depois você faz o que você quiser que nem eu aqui no momento aqui eu tô queimando diesel tá eu tenho uma verificação aqui que queima o excedente de diesel certo não tem necessidade você pode por exemplo usar essa saída aqui que eu tô queimando diesel e fazer sei lá um craqueamento de aqui ó tem um craqueamento aqui de diesel que ele retorna para você cadê aqui ó craqueamento de diesel com vapor ele retorna para você mais nafta e mais água ácida se você quiser fazer isso aqui você tem essa opção certo eu não vi necessidade de colocar na BP porque eu achei muito situacional e muito subjetivo né mas aqui aqui o hidrogênio é o hidrogênio não o diesel já tá sendo queimado aqui nessas duas torres de verificação tem várias verificações dessas aqui tá nessa BP e aí aqui na frente aqui ele já é disponibilizado aqui pela lateral e ele entra nas fábricas de borracha perfeito tem quatro fábricas de borracha que o buffer já tá enchendo aqui então dá muita borracha o resultado disso aqui certo que você também pode o que pode colocar um depósito de carga aqui por exemplo pode colocar um depósito de carga de carga aqui e disponibilizar aqui o com o contrato novo aqui por exemplo dia aqui ó borracha por madeira você tem essa opção também se você quiser não é um contrato que é muito vantajoso mas vai sobrar muita borracha se você não usar certo então tem essa opção também fora e o craqueamento do diesel é continuando passando aqui pelo estágio 3 né entra ali o óleo leve e vira nafta e gás e aqui onde começa né o sistema aí de hidrogênio da BP certo porque porque esse gás ele é encaminhado para esse reservatório aqui certo juntamente com o gás que sai daqui ó tem a nafta que vem para cá para esse reservatório a nafta encaminhada para essa unidade aqui de craqueamento que são sete unidades aqui de craqueamento e ela transforma 24 de nata e três de vapor em 30 de gás e seis de água ácida tá essa água água ácida ela encaminhada de volta para esse reservatório aqui atrás de água ácida certo inclusive que que está acontecendo aqui para que eu já volto aqui mas aqui tem uma verificação aqui de vapor tá já a gente volta ali ver o que que tá acontecendo é e aí ele produz essa quantidade absurda de gás aqui que vem para esse reservatório né E aqui é o grande macete da BP né temos aqui 12 12 unidades de reformador de hidrogênio 12 unidades certo cada uma dessa aqui produz 42 de hidrogênio e 36 de CO2 esse CO2 ele encaminhado para esse reservatório aqui que já tá enchendo já tá na metade já certo e aqui ó ele tem uma verificação esse CO2 então ele tem prioridade para entrar nesse armazenamento certo e aqui nós temos uma usina química 2 que já está produzindo grafite aí ó grafite grafite fica sendo disponibilizado aqui se você quiser você pode colocar até mais uma aqui acho que cabe cabe mais uma aqui ó se você quiser colocar mais uma para produzir mais grafite aqui ó você tem essa opção também certo eu deixei uma só para só de zoeira né e depois que encher esse reservatório e não tiver mais conseguindo produzir o grafite ele vai expelir esse CO2 né o conselho aqui no late game você né passa um buraco aqui em algum lugar com pelo menos seis de profundidade e utilize a bomba de injeção até mesmo porque você já tá perto da água né E aí você consegue puxar água do mar facilmente para essa bomba de injeção aqui você vai precisar de seis dela tá para queimar todo para despejar né todo esse CO2 vai precisar de seis dessas bombas de injeção aí é situacional também depende cada um se você quiser também você pode deixar essa chaminé grande aqui despejando tudo que ela despeja 600 por menos então ela é muito forte você também tem essa opção tá daqui o gás né vira hidrogênio já 42 de hidrogênio e como é muito hidrogênio eu tive que dividir aqui ó em um distribuidor de dutos tá esse hidrogênio aqui ele vem para esse armazenamento de fluido 4 com prioridade tá com a prioridade de de sair daqui porém quando tiver cheio você não tiver gastando hidrogênio ele vai começar a ser queimado nessas quatro torres aqui ó certo aí também é situacional se você quiser você pausa essas torres aqui mas no geral o hidrogênio vai ser produzido e vai entrar aqui certo e daqui você dá saída para onde você quiser para qualquer lugar tá e aqui é com você certo mas o armazenamento final do hidrogênio é aqui esse hidrogênio quando ele chega aqui tá ele tem esse cano de retorno que ele volta lá para o craqueamento aqui ó do óleo pesado que da onde tá vindo esse óleo pesado ele tá vindo lá do estágio 1 certo aqui ó no estágio 1 nós temos a produção do óleo pesado e da água ácida que vem para cá eu preciso ver já já o que tá acontecendo com a água ácida aqui é bom que eu já corrijo ele vem para cá o óleo pesado vem por aqui e ele entra nesse reservatório aqui ó deste reservatório ele vem por aqui por baixo e entra nessa unidade de craqueamento aqui que produz para mim o que mais nafta e mais gás né a nafta entra aqui o gás entra aqui e volta de novo para reformar hidrogênio beleza o hidrogênio disponibilizado aqui tá você faz o que você quiser agora vamos para as entradas certo isso quer dizer desculpa as entradas agora vamos para a parte do fertilizante eu só ver o que que aconteceu aqui com a minha água ácida a água ácida tá entrando aqui tá chegando o vapor aqui a impressão que eu tenho é que o vapor não tá dando mas tá dando sim porque as caldeiras estão todas ligadas falar o vapor não para de sair aqui certo temos uma prioridade de vapor aqui embaixo aqui ó né esse duto aqui que chega com o vapor ele entra aqui tá daqui ele tem uma prioridade para fora que é esse aqui que vai mexer lá com os estágios um dois e três reformadores craqueamento tudo certo essa é a prioridade é a primeira prioridade certo e quando tiver cheio aqui quando não conseguir mais passar é vapor para lá ele vem para cá para pagar por isso que encheu lá porque é por causa da prioridade aqui ó ele vem para cá para esse duto aqui que ele traz o vapor aqui para os stripping de água ácida né os stripping de água ácida por sua vez produzem o o enxofre que tá saindo aqui pelo meio todo enxofre dessas seis unidades certo não precisa de seis são cinco vírgula alguma coisa mas passou do vírgula eu já coloco mais um tá eu não arrisco não e aí ele é distribuído esse enxofre aqui ó então parte desse enxofre vem para produção do fertilizante 2 mas antes vamos continuar aqui ó aí daqui ele saiu enxofre para cá beleza aí amônia sai por aqui ela tem uma verificação aqui amônia aqui embaixo ela tem uma verificação aqui certo que entra o duto de amônia aqui e a prioridade de saída dessa amônia que essa aqui ó ela vem para cá e entra nessas usinas né que utilizam amônia com o oxigênio certo para produzir aqui o oxigênio vem daqui a dessas duas torres aqui certo para produzir o nosso fertilizante 1 o fertilizante 1 tem esses dois buffers pequenos aqui certo só para ter um bufferzinho mesmo e a saída dele volta por aqui por cima e entra aqui ó tá nesse misturador 2 que por sua vez pega o fertilizante 1 o calcário que tem esse buffer de entrada aqui tá e o enxofre que tá saindo do strip de água e produz o fertilizante 2 que tem saída para esses armazenamentos que no final a saída do seu fertilizante vai ser aqui nessa ponta aqui tá é o o restante aqui do enxofre ele também vem para cá certo para produção de ácido então é a saída da água tá produz bastante água inclusive né aqui nós estamos falando de 2 4 6 8 10 12 12 126 de água nós estamos falando aqui 126 de água cada um desses daqui para a produção de de ácido consome de 60 né então sobra seis de água nessa brincadeira mas de qualquer maneira quando encher o seu buffer de ácido essa água vai travar aqui então por isso que eu fiz aqui ó uma verificação aqui que dá prioridade de saída para a produção do ácido e quando encher ele retorna por esse duto aqui ó lá para frente aqui ó para nossa entrada de água onde vai disponibilizar toda água para BP certo então você vai ter 126 de água retornando de todo o sistema aqui então isso quer dizer que ele é quase autossuficiente quase falta pouca coisa para ele ser né porque puxando ele não é porque quando você começar a gastar o ácido você não vai ter o tempo inteiro essa água mas no caso de você não gastar esse ácido aí ele é autossuficiente suficiente certo porque ele soma com o restante da água que vem daqui ó do das turbinas né as turbinas elas produzem o vapor esgotado aqui e esse vapor esgotado entra nessas duas torres de resfriamento que retorna água para o sistema aqui ó nesse nesse nessa verificação nesse distribuidor ele tem prioridade de entrada das duas aqui certo e quando não tiver água vindo das duas torres ele traz a essa água daqui tá a essa água ela vem por aqui peraí aqui a parte das entradas né peraí não vou pular não é só para finalizar aqui é o excedente do enxofre né acabando tudo aqui o excedente do enxofre ele é verificado aqui certo a primeira prioridade é saída para lá que vai para produção de borracha aqui nessa esteira aqui tá quando isso aqui encher ele vem para esse lado de cá ele faz outra verificação aqui certo com prioridade na produção de escória que tem uma saída de escória aqui o armazenamento de escória e quando não tiver peraí que a prioridade de saída aqui porque que ele tá queimando aqui ó acho que tá ligado aqui ó deixa eu desligar eles estão trazendo para cá manualmente é ter essa verificação aqui ela manda o enxofre para cá certo e quando não conseguir mais processar o enxofre todo aqui ele queima o excedente aqui tá nesse queimador é acredito que isso são todas as saídas faltou alguma coisa não essas são todas as saídas é complexo é entruncado tá mas é muito eficiente muito eficiente mas eu tô orgulhoso dessa BP aqui e é por isso que eu vou compartilhar com todos vocês é mais o do que que as entradas agora basicamente entrada de água né que disponibiliza água através dessa verificação aqui com prioridade de entrada do retorno das torres para cá certo é disponibilizado essa água nas nas caldeiras a gás que queimam com hidrogênio é claro né não poderia ser outro gás né e me produz aqui 144 né 48 48 vezes 4 192 culpa 192 de vapor tá a BP usa 192 de vapor Marcelo não ela usa 173 se eu não me engano ela usa eu deixei essa sobrinha né até mesmo porque quando era três vírgula alguma coisa né eu coloquei mais uma mas esse mais um que eu coloquei você pode por exemplo utilizar o excedente desse vapor aí naquele craqueamento do diesel que eu falei aqui atrás só se você quiser ou utilizar esse excedente do vapor para fazer o que você quiser colocar porque você vai precisar de colocar mais esse tripe de água tal essas coisas mas eu não vi essa necessidade tá então aqui você produz 192 vapor e gasta 170 e pouco nessa BP aqui então tá bem tranquilo já já vai começar a travar o vapor aqui porque eu liguei essa BP faz pouco tempo né então por isso que tá ela tá aquecendo ainda e aí esse vapor ele é disponibilizado praticamente inteiro pela camada 3 tá então praticamente todos os canos que você vê na camada 3 nessa BP aqui são de vapor aqui ó vapor vapor aqui ó vapor tá então praticamente todo esse aqui é só dois porque ele ele tá na dois aqui na verdade né ele não tá na 3 ele tá com a camada 2 então basicamente tudo que tiver na camada 3 aqui praticamente todos os dutos que estão na camada 3 vão tá levando vapor para todos os estágios aqui craqueamento e tudo mais certo eu já falei sobre a saída da escória aqui é a entrada do do calcário né muito importante a entrada do calcário aqui para dar prosseguimento na produção do seu fertilizante e da escória caso sobre o água ácida e agora vamos para parte aqui de como ligar esse cara aqui então geralmente quando cola esse tipo de BP aqui você tem que fazer uma gambiarra né para ajustar essa produção nessa gambiarra geralmente envolve uma caldeira a carvão eu resolvi inovar tá eu resolvi já inserir nessa BP aqui um motor de arranque tá que são esses dois eletrolizador aqui ó é dois certo lembrando que essa BP aqui ela é para o late game tá mas caso você queira utilizar ela no mid game você consegue a única diferença é que os armazenadores vão dar dar o grade para o armazenador 3 né e as usinas químicas elas vão ficar como usina química 1 certo então você vai ter sobra de por exemplo amônia né você vai ter sobra de amônia porque você não vai conseguir processar toda amônia na produção aqui do do fertilizante mas isso não é um problema de fato eu vou explicar agora para vocês a amônia ela tem uma verificação aqui para mandar primeiro para produção de fertilizante quando encher essa amônia você não conseguir mais produzir o fertilizante aqui ó quando você não conseguir mais produzir fertilizante esse duto aqui ó ele tá levando a amônia até aqui ó até o meu motor de arranque certo tem uma verificação aqui que dá prioridade da saída dessa amônia para cá tá certo e tem uma prioridade de entrada aqui por quê porque essa entrada aqui é entrada de água tá então qual que é a função disso aqui Marcelo então você tem duas opções para ligar a BP tá que as duas envolvem o eletrolisador certo o que que ele faz ele transforma água em oxigênio e hidrogênio só que no rate meio baixo com consumo elétrico alto né 3,6 megawatts aí só para ligar ela então você vai consumir aí três vírgula quer dizer desculpa vai consumir 7,2 né megawatts aí só para ligar ela só para iniciar né fora os outros consumos que ela tem e ela vai te produzir 24 de hidrogênio esse hidrogênio que tá sendo produzido com água ele vai entrando aos poucos aqui nesse duto aqui ele vai passar por aqui vai entrar aqui na distribuição do hidrogênio normal com prioridade de saída do hidrogênio para cá ó né que é o das caldeiras aqui ó a prioridade saída do hidrogênio é para ligar as caldeiras então esse aqui é o meu motor de arranque essa é a partida lenta percebam que na parte de baixo dele aqui já tá marcado a receita é para utilizar amônia tá essa é a partida inclusive deixa eu jogar lá para cima né que ela tem que ter a prioridade aqui não precisa porque aqui não vou usar a receita tá isso aqui eu posso até desligar nesse aqui é que que acontece quando a amônia entrar aqui certo se sobrar amônia e ela começar a entrar aqui ele vai produzir com essa amônia 192 de nitrogênio e 96 de hidrogênio essa é a partida rápida tá se você tiver amônia sobrando para iniciar essa BP beleza já mete essa entrada amônia aqui ó nessa entrada aqui ou aqui também tanto faz né você pode colocar a entrada da amônia aqui o que eu acho mais comum de você ter sobrando nessa altura aqui tá é o próprio hidrogênio certo então o hidrogênio você pode dar entrada nele aqui a qualquer momento em qualquer lugar aqui que você espetar hidrogênio nessa entrada aqui já vai disponibilizar já para BP tá ou então você pode liberar tá nesse nesse armazenamento de fluido aqui quatro você pode liberar a o descarregamento de hidrogênio aqui pode manter cheio só até ele ele iniciar tá o processo então você tem essas duas opções de partida aqui no motor de arranque com água certo que a partir da lenta ou com amônia que a partida rápida ou então a partida direta que é inserir no hidrogênio na BP por aqui ou por aqui certo e o resultado disso aqui é esta belezura aqui que ela é eu vou dizer entre aspas aí alto suficiente porque eu acho que eu não deixei testar o suficiente mas reparem que o jogo está na velocidade lenta desde quando eu comecei a gravação aqui e esse cara aqui já tá cheio praticamente já tá cheio certo ele produz 504 de hidrogênio tá e ele consome de volta que são 72 vezes 4 ele consome 288 de hidrogênio hidrogênio certo porque mudou a receita né daqui da caldeira é 72 agora então é 504 menos 288 você tem 216 de hidrogênio é saindo aí disponível para você utilizar em outras coisas na sua base então é uma boa saída de hidrogênio aí não é maior do que a saída do diesel por exemplo tá o diesel sai 288 de diesel de diesel dessa BP aqui porque é esse 36 aqui ó vezes oito tá 288 de diesel você consegue produzir essa BP aqui aqui no tá sobrando muito diesel né porque os meus caminhões aqui nessa base aqui é uma base de teste eles né estão parados aí praticamente o tempo todo então nem tô usando diesel né mas você coloca lá um posto de combustível aqui né e você espalha esse petróleo com um duto pelo seu mapa sei lá aí você fica livre mas pode espalhar o petróleo até mesmo levando ele por dentro da água né tem você tem essa opção o jogo te dá essa opção de você levar por dentro da água assim o seu o seu duto e dá a volta na sua ilha inteira e puxar da onde você quiser tá vendo ele não te impede de fazer isso aqui ó certo é basicamente é isso tá tá apresentada todos os passos dela aí né ela consome e peraí que eu vou lembrar quanto de pop ela consome ela consome 700 e aproximadamente 750 de população se eu não me engano é 734 nessa configuração que eu fiz aqui tá contando com a população do navio cargueiro contando com os módulos grandes tá então ela consome mano tenha pelo menos 800 de população livre para botar esse troço para rodar na sua base e o consumo elétrico dela de pelo menos 20 megawatts tá a conta que eu fiz a conta cravada da 18 mil e 900 quilowatts né 18,9 megawatts tá mas mano tenha 20 megawatts pelo menos para botar esse troço para rodar né eu tava olhando aqui eu tô achando que essa verificação que eu fiz aqui deixa eu ver que que tá acontecendo aqui tá produzindo tá produzindo tá produzindo 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 e produzindo tá certo certo que eu achei que encheu muito demais aqui ó o água ácida mas acho que é porque a velocidade tava lenta né porque eu tenho queima de água ácida aqui mais do que eu preciso certo eu preciso aqui de 5,4 stripping de água de água ácida mas eu coloquei seis só para garantir aqui é uma questão mesmo acho que deu demorou um pouquinho por vapor estabelecer aqui ó né para encher os dutos de vapor é o conselho que eu dou sei lá no início é para agilizar o seu processo é sei lá é travar é pausar todas as fábricas até encher todos os dutos de vapor né até as as quatro é caldeira gás fica entupida de vapor esse seria o conselho que eu me perguntaria mas você também pode ligar direto tá ela vai se encontrar tá em algum momento ela vai fazer toda a produção como deveria certo então estamos falando aí né de uma BP late game para você dominar o seu qualquer base tá com isso aqui você domina se você fizer duas dessa aqui então você nem falar né você pode sim tá não nada te impede do jogo de você ter duas três dessa aqui o mais importante é que ela é fechadinha se você quiser você pode queimar o diesel craquear o diesel despejar dá para despejar o diesel não dá ou eu tô maluco descarte não não dá é fertilizante que dá para despejar fertilizante aço mas você pode queimar o diesel aí você aí a escolha é sua aí é com você né e também você pode trocar a borracha por por madeira né como eu falei lá no início a produção de de borracha é 72 de borracha por mês né você não consegue gastar tudo isso né no jogo é muito é a borracha é muito situacional você não usa ela é digamos assim muito né você usa para fazer eletrônico tal mas geralmente sobra borracha na sua base certo então é isso galera espero que vocês tenham curtido a BP vai estar disponível para download aí no link da descrição essa BP ela vai entrar na série mais ou menos ali para o episódio 19 eu acho né então os membros já vão ver ela já funcionando já na base já diretamente né eu preciso de um espaço lá para colocar ela para funcionar tal mas aqui é o meu mapa de teste né eu tinha que botar isso aqui para rodar aqui para conferir cano para fazer todas as conferências antes de colocar isso aqui para rodar lá então já aproveitei já fiz a descrição inteira aqui da base aqui mostrei como ela funciona vou deixar o link disponível e aí quando eu vou pôr ela na série eu não perco aqui essa mais ou menos meia hora que eu perdi aqui explicando essa bpzinha linda de papai certo então Judite está um lixo né está liberada aí a Judite né foi solta das amarras e agora ela vai resolver todos os seus problemas no late game espero que vocês tenham curtido a gente se vê no próximo tutorial sei lá valeu falou Ah peraí antes de terminar aqui acho que esqueci só de uma informação importante aqui né já ia finalizar sem mostrar a quantidade de peças que usa para fazer essa brincadeira aqui ó estamos falando aí de 2.238 peças de construção 2 840 blocos 8.634 peças de construção 3 260 peças de construção 1 135 peças de construção 4 lembrando que essas peças de construção 4 elas são da usina química 2 tá você não é obrigado a ter essas peças para fazer porque ela dá o downgrade automático para usina para usina 1 e 190 de borracha da esteira certo então esse aqui é o valor que você vai ter disponibilizar aí na sua base para poder construir essa danada aqui de uma vez tá isso aqui tá contando tudo tudo tá o estaleiro ali tá tudo tudo isso aqui tá incluído ali beleza agora sim espero que vocês tenham curtido a gente se vê no próximo vídeo valeu falou tá bom o o ó ó ó ó